Nas esquinas do Leblon Tá tudo sempre igual Se eu cantar fora do tom Aí eu mandei mal Mas essas rimas com Xandom Eles acham normal O filme nunca é bom Tem sempre o mesmo final Paredes invisíveis entre nós Zumbis de mãos dadas Fantasmas sempre sós Vendem mentiras pra gente aceitar A noção que amor é piada em mesa de bar Cadê o nosso rock'n'roll? Cadê o nosso rock'n'roll? Cadê o nosso rock'n'roll? Quando foi que o nosso peito Desbotou? Caetano no Leblon É manchati no jornal Em Brasília o tempo é bom É sempre carnaval A tela suja de batom Tesão virtual Vinícius brigou com Tom Rebocaram a moto do Vital Paredes invisíveis entre nós Zumbis de mãos dadas Fantasmas sempre sós Vendem mentiras pra gente aceitar A noção que amor é piada em mesa de bar Cadê o nosso rock'n'roll? Cadê o nosso rock'n'roll? Cadê o nosso rock'n'roll? Desbotou? Quando foi que o nosso peito Quando foi que o nosso peito Ah, quando foi que o nosso peito Desbotou Desbotou Tchau, tchau Eu sinto por ti, rosa Não teves escolha nesse papel De arauto do amor E até quando choras Te outorgam alegre e vermelho Ignoram sua dor E hoje ninguém quer sangrar Por uma paixão Pra essa gente sem cor Bastar tua visão Um perfume Largada num canto pranto Um pote de mágoa Ninguém está disposto a sangrar Pra te ter na mão E as pétalas caem Irônica dor As pétalas caem Icônica dor Rosa, você vai sem conhecer o amor E as pétalas caem E as pétalas caem Irônica dor As pétalas caem Icônica dor Rosa, você vai sem conhecer o amor Rosa, você vai sem conhecer o amor E as pétalas caem E as pétalas caem A pétalas caem A pétalas caem Criada entre garrafas e as histórias do mar Oásis no marasmo das histórias de bar Serei a mara do teu canto Oscila tanto do azul Fugida de um caribe de corsários sem pudor Prezar nessas cidades de aspas são sem cor Sempre entre sol e sombra Nenhum lugar te traz paz Não chora, eu sei Nessa praia de concreto As conchas soam solidão E esses piratas de asfalto Só te canto Canções sem refrão Ah, eu seria o mar Só pra te ver sorrir Cantava o barulho das ondas Pra acalmar tua ilusão E o que mais me dói É assistir daqui Enquanto você Nada se afoga nessa multidão Enquanto você encalha nas pedras Dois mil contavão Dois mil contavão Amém.